Está tudo relacionado, né? Porque uma planta bonita é uma imagem bonita, né? Um passarinho em movimento cantando, um canto bonito tem alguma coisa a ver com a arte, né? Eu acho o Erval um diretor maravilhoso, um diretor que ele pode até não gostar de você, mas pro ar vai o teu melhor. Aí fui lá conversar com o Erval, falei, Erval, é o seguinte, eu não gosto de você, você também não gosta de mim, você tem certeza que você me quer pra fazer esse negócio? Não, ele não é uma pessoa difícil, ele é uma pessoa, eu acho, extremamente fácil e extremamente generoso. Eu aprendi a conhecê-lo assim, como alguém com uma determinação fora do comum pra atingir esse objetivo que ele atingiu. Você sabe que eu tentei, o início meu de carreira foi, eu tentei ser cantor? Então, o que é que você está fazendo aqui? Aonde vai? Eu esqueci uma arma na sala de fiação. A telenovela é o produto audiovisual brasileiro mais vendido no exterior. Produções da Rede Globo, como a Escravizaura, foram líderes de audiência em mais de 100 países. Atrizes como Lucélia Santos e Suzana Vieira conquistaram a fama internacional antes mesmo do sucesso de Fernanda Montenegro com Central do Brasil. Vai, vai, vai começar a brincadeira Tem charanga tocando a noite inteira Neste cenário, Erval Rossano se destaca como diretor com o maior número de novelas vendidas no exterior. Nunca pensei em seguir a carreira artística, ao contrário, eu queria ser, eu, a minha mãe queria que eu fosse advogado e o meu pai queria que eu fosse militar, mas militar da aeronáutica. Eu trabalhei em tudo que você possa imaginar Peixaria, leiteria, padaria, quitanda, tinturaria Me apareceu a oportunidade de ir trabalhar na livraria da Casa dos Estudantes Aí, aí começa aí a história, né? Porque eu fui pra aquela livraria da Casa dos Estudantes Daquela livraria da Casa dos Estudantes Um passo pra ir pro Teatro dos Estudantes Do Teatro dos Estudantes pro Teatro Amador Uma espécie muito estranha São Jorge E fui trabalhar num centro espírita fazendo São Jorge Só que eu não fazia o São Jorge Quem fazia o São Jorge? Era um rapaz, um senhor desse tamaninho Bem de bastante idade Chamava Nuri Pebitecu E eu, que era de um aporte Um aporte físico pra fazer um São Jorge Fazia um corconda Aí, de repente, eu comecei a gostar da coisa De fazer teste pra cinema Então, todo filme que não ia ser realizado no Brasil Eu era chamado Que não ia ser realizado Que não ia ser realizado Ou seja, que era utopia, né? Vamos chamar esse rapaz aí pra fazer um papelzinho Aí eu fazia teste, 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 teste E os filmes não saiam Já não tinha mais nenhuma pretensão Já tinha desistido Já estava pensando em outras coisas na minha vida Quando encontro um sujeito chamado Doutor Samuel Marquenzon Ele era um alto funcionário da Gillette Gillette do Brasil Médico de lá Ia fazer um filme E me propôs pra fazer o Galã O Galã Jovem Eu cheguei e disse assim Bom, vou pedir um dinheiro Porque eu não estou gritando essa história Então ele disse assim Eu quero um dinheiro Eu disse Então, pois não Me dê um cheque E eu disse Esse cheque não tem fundo Isso aí é outro rolo Outra coisa que estão fazendo comigo Outro filme que não vai sair Na terça-feira de manhã Eu vou na porta do banco Daqui não sai O banco abre Entrei Botei o cheque no bichê E qual foi a minha surpresa Quando me deram o dinheiro Esse é realmente Esse filme existe E esse filme Seria chamado Destino Eu fiz esse filme Que foi um filme interminável E de repente Quem assumiu a direção desse filme Foi o O Nelson Pereira dos Santos É o primeiro filme dele como diretor Porque ele era assistente E era muito engraçado Porque Ele queria me ajudar E eu queria ajudá-lo Porque eu gostava dele Porque ele Era um assistente Gente muito gentil E eu E um ator iniciante Não entendia nada Eu queria que você Realizasse qualquer negócio Por meu intermédio Com o banco Compreende? Mais ou menos Eu gostaria que seu nome Figurasse entre os clientes Do banco Mas com que finalidade? Você poderia usar o banco Para realizar, digamos Hipotecas Depósitos Calções Cobranças Empréstimos E eu fui da São Paulo Fui na Multifilms Aí fui contratado No dia seguinte Por dois anos Para fazer uma série de filmes E aí praticamente Começou a minha carreira No cinema Porque eu fiz lá O craque A sogra O Homem dos Papagaios Preciso de um favor seu Por favor meu? Sim, sim Eu explico No momento Eu estou metido Em assuntos bancários E empregando as minhas atividades Em um banco Recentemente fundado Uma das agências do banco Está instalada nesse bairro Me deram a incumbência De dirigí-la Justamente por isso Que eu preciso de sua ajuda Porque hoje Eu vou me esbaltar Mas isso não pode ser assim Pode sim Sou burra não Só você me explicar Malumeno A coisa do teu A coisa do teu Sua máquina Ortofônica É ortofônica Eletrônica Esse filme para mim É gratificante Por várias razões Primeiro pelo prazer De trabalhar Com uma grande atriz Como a Alda Garrida Nesta época Inclusive Ela Eu Uma das primeiras coisas Que eu assisti Na minha vida No teatro Foi esta peça Dona Xepa Feita Esse personagem Que eu fiz No cinema No teatro Foi feito Pelo Milton Moraes Com esses elétrons É que eu realizei O meu invento Ué Quer dizer Que tudo é feito De molequinha Sim Até Camila Que isso comigo Dona Xepa Eu vou fazer o papel De um dos filhos Da Dona Xepa E era um rapaz Muito bonito Muito interessante Fascinante mesmo Ele era Ótimo ator Samba em Brasília É um 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 filme Que Que eu gostei muito De fazer Primeiro lugar Porque não tinha nada A ver comigo Como pessoa Porque eu nunca Tinha vivido Num morro Eu nunca tinha Assistido o compositor Onde entra aquela coisa Minha da música Eu gosto muito de música Muito, muito Mas eu sou incapaz Então Eu fazia um compositor Então era muito divertido Eu convivia Com um delegado Que era um 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 mestre sala De uma escola De uma escola de samba Não me lembro nem qual era Acho que era da Mangueira Com a Zeni Pereira Que era casada Com um senhor Gordo O marido dela Que era um sambista Muito importante Eu não me lembro O nome dele agora Mas ele era muito É muito dócil Era muito gostoso Fazer isso Trabalhar com Com a Eliana Que era uma maravilha De uma senhora Sensacional Uma pessoa Boníssima Generosa Ela que era o grande cartaz Do cinema na época Mas ela era muito generosa Então foi muito gratificante E trabalhar com o Watson Macedo O Watson Macedo Era o rei da comédia Já era o segundo filme O terceiro filme Que eu fazia com ele E foi muito gostoso A gente tem que procurar Subir na vida Mas aqui Terezinha Nós já estamos no alto Olha a cidade lá embaixo Daqui de cima Ela parece bonita Mas lá embaixo No meio daquela gente toda Dos edifícios Da fumaceira dos carros No meio daquela gente falsa Que pensa que com dinheiro Pode se comprar tudo Aí é que a gente sente Que a vida aqui no Morro É muito melhor Aqui todo mundo se conhece Todos se gostam Mas o que eu quero É subir na vida Quero ser bacana Respeitada Joias de verdade Penduradas no pescoço Ser chamada Dona fulana de tal Valdo Aqui no Morro É muito bom Mas lá embaixo Tem mais conforto Mais chance Da gente vencer na vida Vencer na vida Terezinha É ter alguma coisa Que dinheiro algum Pode comprar Vencer na vida É ter felicidade Mas felicidade eu já tenho O que me falta agora É ser alguém Entendeu? Deve trabalhar com a Dercy É uma das maiores lições Que um ator pode receber na vida Mas tem que arranjar um emprego Para a Gil Que isso dona Valentina Eu não estou pedindo nada E é isso mesmo menina Coisa é assim A vida a gente tem que dar É receber Tá fechado? Tá Viu e viu a Valentina Que era com a Mara de Carlos Eu fazia o galão da Mara de Carlos E era com a E a Dercy Gonçalves Era a estrela A grande estrela É justamente desse médico Que eu quero falar Esse médico é falso Estão fazendo uma tapeação Com a senhora Não Então dona Valentina Resolveu? Aí eu já estou ficando agitada Não me afoba Não me afoba Dona Valentina Você já pensou Na porção de coisas Que a senhora poderá comprar Com dois milhões de cruzeiros? É mesmo dona Valentina Bom, eu tenho que vender Ou para um ou para outro Eu tenho Mas na verdade Eu preferiria vender mais para vocês Vocês são mais simpáticos Mais chamativos Você não acha, Júlio? O filme que eu mais gostei realmente Foi O Titi e Não É Sofa